Os sabores que eu mais vendia na minha loja quando tava aberta era Ninho com Nutella, Kinder Bueno, Orion, Red Velvet. Eram campeões de venda. Eu também vendia muito bolo funcional de banana e maçã. Eram os campeões de venda. Os outros saiam bem, mas bem menos do que esses. Não é que não vendia, vendia. Mas vendia menos do que esses sabores. Então, eu apostaria em um sabor que você possa fazer uma massa de baunilha, uma massa de chocolate e variar em dois ou três sabores a cobertura que vai em cima dessa massa. Outro bolo que eu vendia muito bem, cenoura. Sabe por quê? O simples vende. Anota isso aí. O simples vende, gente. As pessoas estão habituadas a comer esse tipo de bolo. Elas gostam e muitas pessoas têm dificuldade de conseguir fazer esse bolo em casa.